Pessoal, eu já cheguei aqui na Capital Jeans da Rua Carnot, uma loja de jeans masculina, você vai comprar direto do fabricante, obter aquele lucro, jeans de qualidade. É na Capital Jeans e eu estou aqui com o Gaguinho. É isso aí, minha gente, e não estou sozinho não, hein? É, minha gente, eu sou o Tom aqui da Capital Jeans e nós estamos calmo ao vivo online, hein, Gaguinho? Isso mesmo, a mãe está na casa, certo? A mãe está na casa e eles é que vão apresentar esse vídeo, viu, gente? Vamos lá. Daqui a pouco ele liga. Os meninos são super alto astral e eles vão começar a apresentar todas as peças para vocês. E só o modelinho novo da semana, certo? Novidade da semana. Para vocês que querem para trás, olha só, calça preta rasgada, top, olha no manequim como que está vestindo. A mesma peça. Qual que é a numeração? Vai do 36 ao 48, minha gente. Olha que linda, gente. Olha só essa daqui, jeans, top, vai do 38 ao 48. Ó, vários modelos, gente. Essa daqui, ó, sem lecra. Olha só. Dá o zoom aqui no rasgadinho. Olha que perfeita essa calça. Perfeita. Também do 34 ao 48? Do 38 ao 48. 38 ao 48, gente. Ó, minha gente, também estamos tendo uma coleção de jogger, tá? Jogger preta rasgada, jogger preta lisa, tá? Todas as cores, jogger jeans. Olha que linda, dá um close nessa jogger, pelo amor de Deus. Jogger. A menina ainda adora uma calça jogger, né? Nossa, velho. Virou moda, ó. Virou moda. E o preço não é só para revelar depois que eu mostrar essas daqui, minha gente. As queridinhas que não pode faltar as camufladas, hein, ó. A camuflada tradicional, certo, Gaguinho? Isso, ó. A camuflada, ó, com bege, a verde com bege, né? Isso, ó. E essa daqui, Gaguinho, aquela especial, ó, lá, jogger camuflada do exército osasquense, hein? Olha só. Cinza top, dá um zoom aí, ó. Olha que linda. Tecido de qualidade, né? Gente, de verdade. E como nós sempre falamos, melhor que a qualidade é o preço, pessoal. Quanto tá saindo na grade essas calças, pessoal? Gente, eu vou falar o preço pra vocês cair pra trás, hein? R$33,00 na grade, minha gente. R$33,00? R$33,00 na grade. R$33,00 na grade, tá, pessoal? Calças jeans tradicionais que nós mostrou, tanto as joggers também, R$33,00 na grade, tá? E, Tom, como se funciona a grade? Aqui é uma grade, minha gente, olha só. 14 peças do mesmo modelo, tá? Com todas as numerações, do R$38,00 ao R$48,00, tá? Eu vou especificar pra vocês melhor, olha só. Vai R$23,00, R$2,00, R$40,00. R$34,00, 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 R$2,00, R$46,00 e R$2,00, R$48,00, tá? Já vai de uma forma pra chegar na sua loja e vender fácil, né, gente? Certo. Ô, Tom, e se for jogger? Jogger, pessoal, também é 14 peças do mesmo modelo com todas as numerações. Jogger é PMG e GG, tá, pessoal? Aí vai 3P, 4M, 4G e 3GG, tá bom? Então, as numerações que vêm demais, vai mais pra ajudar vocês sempre. É isso aí. Já vamos mostrar agora, sem sustência, aquelas calças pulsais, que vai do R$48,00 ao R$58,00, que veste até o tio Haroldo, hein? Você tá gostando cada vez mais, né, tio Haroldo? Olha só, vamos mostrar rapidinho. Tem calça pra família toda aqui. Família toda, gente. Tamo mostrando rapidinho, que é pro vídeo não ficar longo. Tem pro mimim, pro cocó e pros agulhos, certo? Olha só, gente, com o micro, ó. Se ele não me segura, eu furo a parede... Oh, não, não pode falar. Gente, olha só essa calça e essa numeração, é a R$48,00 da Plus Size, vai até esse aqui. Dá o Tom e pega um pedacinho do Gaguinho, ó. Se for o pessoal cair pra trás, Gaguinho. Sem enrolar? Sem enrolar. R$38,00 na grade, tá, pessoal? Meu Deus. Não, não, levanta. Pessoal, até o Tom caiu aqui, ó. R$38,00 na grade? R$38,00 na grade. Minha gente, é loucura. É loucura. Essa é a oportunidade, não perde tempo, já chama aí no WhatsApp, aí, ó. Tá bom? Que a nossa equipe aí online do WhatsApp vai te atender com... Da melhor forma possível, pessoal. E outra, nós manda catálogo, modelo usando pra vocês, tá? Isso mesmo, tá? Vem, Gaguinho? Todas as formas de trabalho, então vamos lá. Pro vídeo ficar um pouquinho mais rápido, vamos chutar já nas bermudas. É só pra mostrar. Não adianta nenhuma. Essa é de primeira. Ó, bermuda rasgada, tradicional com arca, tá, pessoal? Ó, tem um modelo, tem outro, tem um mais bonito que o outro, tá? Pessoal, e todas, ó, muito trabalhada, muito bem trabalhada pra vocês, tá, pessoal? Bem bonita. Ó, pessoal, bermuda na grade, R$26,50, tá? Essas jeans que eu te mostrei... Você tá bem? R$26,50. Não, não vou enrolar. Agora eu vou mostrar as bermudas color. Sarja sem lycra, tá bom? Olha só, colorida, ó. Tem marsala, tem cinza, tem azul marinho, tem azul piscina, azul caneta, tem bege, caque, ó, lilás, verde, preto, tá bom, gente? Ele fica até depois de amanhã, tá? E, ó, tem bermuda colorida lisa e tem com âncora também, pra aqueles tchuzão mais raiz, tá, pessoal? Ó, esquece, ó. Qualidade, tá, pessoal? Então chama aí, tá bom? O mesmo valor, essas... R$26,50 na grade. Qualquer uma delas. Né, gente? O Gaguinho tá pegando as bermudas todas por R$26,50. Vou mandar essas daqui, ó, colorida, rasgada também por R$26,50. Olha só, R$26,50 na grade. Preta rasgada, top perfeita. A caramelo e a vinho. Olha só aqui, querida. O lançamento, tá, pessoal? Que a capiça me desdito. Não é cadarço, não. É cordão original, tá bom? Tá lixo, não, amigo. E é muito modelo, tá, pessoal? Olha só, vamos mostrar só rapidinho, gente. Ó, chama na capiça que você vai receber todas essas fotos aí, tá, pra você tá fazendo o seu pedido. Tom, e essas bermudas de jogador, quanto fica saindo na grade? Sem enrolar, Gaguinho? Sem enrolar. Sem enrolar, gente. Essa bermuda de jogador vai com cordão original aí pra vocês, tá bom? R$30,00 na grade, tá bom? Pra você lavar de ganhar dinheiro aí onde você mora. Ó, já tá cada. É, só distribui. Mas tem surpresa aí pra nós esse bando do Braille, hein? Eu vou lançar logo? Pode lançar, sem suspense. Pessoal, pra você que vim diretamente chamando dela, vai ter surpresa pra você. Surpresa, gente. É surpresa, é surpresa. Gente, vocês vão poder comprar varejo também, tá bom? Atacado variado na nossa outra loja que fica ali no Shopping Azulão, que é aqui do lado. Pode vir aqui, nós vamos liberar pra vocês, vamos levar vocês até lá, tá bom, minha gente? É isso aí. Ô, Tom, não vamos liberar do tio Aroudo, não? Ah, é? Nós mostramos as calças pro tio Aroudo, tá bom? Agora vamos mostrar as bermudas, certo, Gaguinho? Ó, bermuda plus size de 48 ao 58, tá, pessoal? Só qualidade, hein? Muito modelinho pro tio Aroudo, ó, tradicional, tradicional azul, bege, meu, é muito modelinho, tá, pessoal? Olha só. Que número que é? Essa aqui, ó, 52. 52. Gente, a numeração aqui é pra atender todo mundo. Eu sou gordinho, o Gaguinho é gordinho, olha como fica, ó. Tá quase a volta no Gaguinho, velho. Gente, tem a preta também na plus size, tem tradicional bigode grosso, tem mais rasgado e olha essa daqui com larga também. Tem que larga? Pessoal, olha essa bermuda plus size. É dinos, é inacreditável, tá, o trabalho dessa bermuda plus size. E tem muita lycra, tá, ó, ó. Muita, ela custa, gente. R$3,00 na garagem, pessoal. Gaguinho, você tá vendo? Você já começou chutando o bode aqui falando, as bermudas é R$26,50. Bom, eu prometi pra você quando nós sonho começar esse vídeo que não ia rolar. Tá bom. É R$33,00 na garagem, tá, pessoal? Isso tá vendo no comentário, ó. Lê pra mim. Gostei da loja. Qual o horário de funcionamento da loja? Pessoal, nós abre quando chega. E fecha quando vai embora, é brincadeira. Tô brincando, pessoal. De segunda a sexta, o horário de funcionamento é das 6 da manhã até 3 e meia da tarde, tá? Sabadão é fofo. Não, Gaguinho, você faltou no sábado, mas não era pra faltar, gente. No sábado é 6 da manhã até 1 hora da tarde, tá bom? Tá tendo pergunta ali. Qual as formas de pagamento? Gente, nós aceita vários tipos de, todos os tipos de transferência, tá, online, depósito direto do banco, pode fazer PIX, PED, tá bom? E nós entrega pra vocês via Correios, ônibus de excursão, transportadora, tá bom? Isso mesmo, tá, pessoal? Então, não tem desculpa, pessoal. Você aí da sua casa consegue fechar um pedido com a gente. A gente entrega tudo seguro pra vocês. E falar em seguro, tem uma pergunta ali. Fala aí. A gente tá se sentindo inseguro porque tomou um golpe já. Certo. E aí ele não quer fazer PIX, hein? A loja fez vídeo, mandou foto, ele tá inseguro. Como ele vai fazer pra pagar e a mercadoria chegar lá com mais segurança ainda? Certo. Pessoal, esses ônibus de excursão que vem aqui pro Brás, tem sempre aquele guia, que é tipo o copiloto do motorista. Certo. Vocês podem entregar aí na sua cidade o dinheiro pra eles e ele só entregar pro pessoal da loja quando pegar a mercadoria. É muito fácil, pessoal. Olha só, gente, vai segurança 100% aqui na Capital Dins, tá bom? Mas manda foto pra você, manda vídeo, tá bom? Sempre te atendendo da melhor forma possível, tá? Olha só, nós aceitamos também cartão de crédito e débito nas nossas lojas físicas. Isso. Porém, tem a crescimo da maquininha, tá bom? Mas é pouquinho abaixo, vem visitar a gente que nós vamos te atender da melhor forma. Pessoal, qualquer transferência bancária, mas só libera o pedido assim que o dinheiro constar na conta da loja, tá bom? Certo, então se mandar comprovante, se fazer algum tipo de pagamento não constar na conta da loja, não vai ser o pedido. Isso mesmo, tá bom? Me fala uma coisa, vocês estão com as bermudas da Capital Dins? Essa daqui já faz um ano e meio, dois anos, sei lá. Aí, tá vendo? Eles usam a bermuda que eles fabricam porque é a qualidade. Vem que é sucesso. Tá na moda, tá no braço. Isso aí.